Para criar ou alterar alguma etapa, é muito simples. Quando você seleciona o evento, ele mostra no final da tela as etapas relacionadas àquele evento. Basta clicar no ícone de alteração e ele mostrará todos os dados da etapa. Altere os dados desejados e clique em Atualizar. Pronto! A etapa foi alterada.